A Secretaria Estadual de Agricultura entregou sementes para famílias que fazem parte do Programa Lavoura Comunitária. Sementes e fertilizantes serão entregues a 408 projetos aprovados pelo Programa Lavoura Comunitária. Segundo o Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás, Leonardo Veloso, 160 municípios receberão benefício. Quase 150 mil pessoas são beneficiadas indiretamente, porque 2% da produção retorna para a Secretaria e nós repassamos a OVG para fazer aquela grande distribuição na Praça Cívica. Esse ano foram, nessa última safra, mais de 300 toneladas e a Secretaria da Agricultura está aí programando mais de 500 toneladas para a safra que vem, só para serem entregues às entidades beneficentes. Fora toda essa quantidade de famílias diretamente beneficiadas que trabalham no programa. A lavoura comunitária deve beneficiar 31,5 mil famílias que serão aptas para plantar 21,8 hectares. O milho já foi entregue, é uma cultura que exige um plantio mais cedo, em algumas regiões. E o arroz, ainda bem antes do calendário, no mês de outubro, está sendo praticamente entregue. Todos os insumos, sementes e fertilizantes serão entregues ainda no mês de outubro. Para essa safra, a estimativa é que sejam repassados 500 toneladas, 188 a mais que a safra anterior. Excelente qualidade, todos os produtos que chegaram lá, em tempo hábil agora, né, para a gente estar programando melhor o plantio e tem de grande valia para o município. O Museu de Arte Contemporânea de Goiânia está completando 40 anos com a exposição de gravuras. A mostra pode ser vista no mezanino do Paternum Center, na Rua 4, Centro. A exposição das gravuras contemporâneas...